Ai, graças a Deus, comprei o shopping, tava um por um pouco de gente comprando, eu pensei que era só eu no shopping, mas eu vi que não é não, porque vale a pena, sabe, a gente vai comprar um negócio. Mãe, o que a senhora foi fazer no shopping? Compra, filho, olha pra isso, que coisa linda, porque eu mais queria uma bolsa vermelha linda como essa, uma almofadinha pra pôr no sofá de ladinho, olha só, banheirinho de bazarinha de uma toalhinha de roça amarela, porque o banheirinho é todo amarelo, achei, com detalhes. Vale, vale a pena, você não tem noção, só em dez vezes. Mãe, dez vezes é muito. Dez vezes, eu nem sinto pagar, quando eu vim já paguei, entendeu? Muito bom e valeu a pena. Mas ela tá cheia de dívida. Não, 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 não tô tanto assim não, Débora, eu comprei o mês passado, porque o mês passado eu precisaria pras meninas, pras netas, né? E esse mês eu precisava pra mim, agora o próximo mês é pra você, mas tudo em dez, quando eu vim já paguei, tá bom, entendeu? É muito, muito difícil. Fique, pai, Deus, é que vigiar, mãe. Tô vigiando, Débora, eu tô vigiando, eu só fui mesmo, porque eu tô cansada, Débora, eu tô estressada, a gente cansa, Débora. Você sabe que a gente viaja muito, é complicado, e gastar um pouquinho é bom pro ego. Será assim você? Não tá nem aí gastando tudo? Despreocupadamente, vai de um lado, vai do outro, só comprando, passa um cartão, passa outro, dizendo que é dez vezes, e tentando. Olha só, no fim do mês você vai conseguir cantar, como agora? Será? Não faça isso, não. Você tira a família do chão, tira o equilíbrio do marido. Até se é o mesmo, que quando ele tá comprando, eu falo, a gente não pensa mais depois. Pensa no depois, vai. Não faça isso, não. Que Deus se abençoe, e disso Deus se agrada. Equilíbrio, mente em Cristo, para ter uma vida de tranquilidade. Deus abençoe. Que Deus se abençoe.